Bom dia, meu nome é Bruna, tenho 25 anos e eu tô fazendo esse vídeo pra contar pra vocês como foi mais ou menos o meu trabalho com o Thiago. Sabe quando você tá naquela fase da vida que você tem várias obrigações e vários sonhos, mas você tá tão cansado que você perde totalmente o foco? Quando você tá tão ansioso, quando você às vezes acaba ficando um pouco frustrado, você se perde totalmente? Então, foi mais ou menos nessa época que eu e o Thiago a gente começou a trabalhar. E as nossas várias conversas algumas do rito da manhã, né Thiago? Foram muito produtivas. A gente conversou muito sobre autoconhecimento, sobre saber os pontos fortes, trabalhar os pontos fracos. E eu acho que o que eu mais consegui absorver das nossas conversas, Thiago, foi o quanto você tem que ser organizado, disciplinado e principalmente ter claros objetivos. Quando você tem um foco e quando você se organiza, quando você se mantém fiel a tudo que você tem que fazer pra você chegar nesse objetivo, cedo ou tarde você chega lá. Às vezes o caminho ele é árduo, às vezes o caminho ele é difícil, mas não dá pra dizer, não. Quando a gente tem um sonho, tudo vale a pena. Enfim, é isso, Thiago. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelas conversas, pelas horas de reflexão, reflexões que a gente tinha. Enfim, obrigada. Tamo junto, Thiago. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.